Olá, aqui é a Luana do Market Minds, estou em São Paulo para mais uma super entrevista do nosso quadro Book Aberto. Hoje eu estou aqui com o trader Luan. Tudo bem Luan? Tudo ótimo você Luana. Tudo bem. Luan, já aproveito para agradecer você por ter concedido seu tempo, por estar aqui conversando com a gente para dar essa entrevista. Eu sei que às vezes não é fácil essa questão de se expor, mas vamos lá, porque a gente quer saber um pouco mais da sua vida e de ser trader. Beleza? Vamos nessa? Combinado. Então Luan, começa contando para a gente como você conheceu o mercado financeiro. Certo. Era muito famoso algum tempo atrás o Full Invest, o All Investments, que você fazia simulações online mesmo, mas com ações e era bem amador. Era um home broker lá bem simples, que você comprava algum ativo e deixava ele rendendo ali e fazia simulação efetivamente. Isso foi na época da faculdade, 2011, 2010. E eu comecei a me interessar, falei, putz, tem alguma coisa aí, aí que o dinheiro começa a nascer, as coisas começam a fluir, tem muita gente interessada, deixa eu matar a curiosidade. Você fazia alguma, era faculdade de alguma área, era economia, era alguma coisa assim ou não? Era administração. Administração. Tinha uma matéria linkada com isso, mas deixava muito a desejar em relação a aspectos financeiros e de ativos, enfim, era bem superficial, efetivamente. E aí que foi o seu primeiro contato. Exatamente, foi o meu primeiro contato e comecei a tomar gosto. Falei, poxa, tem coisa aí que a gente não está sabendo lidar com isso, deixa eu me envolver um pouco mais. E nessa época eram com ações? Só ações. Eu não conhecia nenhum outro tipo de ativo, nem sabia que existia, enfim. Porque efetivamente quando a gente fala de mercado financeiro, a gente lembra primeiramente de ações, mas é um mundo completamente infinito, assim, não tem N possibilidades para você poder atuar. E ações é só uma fração desse mundo. Sim. E aí, depois disso, quando você começou a conhecer, como é que foi a trajetória depois? Foi períodos bem difíceis, assim, a gente começou a estudar um pouco sobre isso, mas perdeu interesse, a gente foi focando exclusivamente na vida profissional, voltei para a minha cidade que eu estava morando, comecei a trabalhar em empresa e deixei bem de lado esse período de ações e supostos investimentos, né? E depois eu vi uma propaganda de um curso da Bovespa, também de mercado de capitais, exclusivamente para a iniciação de mercado de capitais. Eu falei, poxa, deixa eu ir na fonte, né? Que é a antiga Bovespa, que é a atual B3. Eu falei, deixa eu fazer esse curso aí. Tinha um valor acessível, sanava todas as minhas curiosidades a princípio. Eu falei, deixa eu ver. Eu fui para São Paulo, era um curso de um final de semana, mas também bem superficial, era mais introdutório. E falei, poxa, tem bastante gente interessada nisso e é legal. Comecei a me envolver, porque você tem que estar atento ao cenário, às notícias, ao cenário político. E eu falei, poxa, eu gosto disso, eu vou um pouco mais além, né? E depois disso, fiz mais alguns cursos. Isso já era em 2016 para 2017. E acabei descobrindo o que a gente está fazendo hoje, que são ativos futuros. Que a gente pode trabalhar um pouco mais alavancado, né? Que aí começou a dar um start um pouco mais, mas começou a ficar mais interessante ainda. Não que sobre ações não seja, tem um mundo muito grande, mas o meu perfil, Luan, é um pouco mais agressivo, um pouco mais, demanda um pouco mais de adrenalina. Eu falei, poxa, eu posso fazer isso alavancado e posso fazer todo dia, várias vezes por dia, diferentemente de você alocar um capital e esperar ele render. São perfis diferentes. O meu perfil era um pouco mais agressivo. Eu falei, poxa, vou dar uma olhada. E comecei a me aprofundar, comecei a me aprofundar, mas sempre paralelo a trabalho, a estudo. Então, a gente estava no trabalho, você ficava com uma tela ali, dando uma olhada. Aquela célebre, um olho na tela, outro olho no chefe. É, o alt-tab ali pronto, né? O chefe passava, você dava o alt-tab. Então, é natural esse processo. Acho que muita gente passa por isso e passou também, enfim. Começou por aí. Esse foi por onde eu comecei a me encantar com esse mundo, né? Eu vi que tinha grandes possibilidades ali dentro e comecei a me interessar muito mais. E quando você começou a operar, você tinha, assim, alguma pretensão, algum objetivo com o mercado financeiro? Acho que o início foi exclusivamente por curiosidade. Eu falei, poxa, deixa eu entender o que está acontecendo aí. Todo mundo fala disso e eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Acho que curiosidade foi o primeiro gatilho. Com a curiosidade vieram outras demandas. Eu fui vendo que o mercado é muito amplo, fora do país é muito maior ainda. Aqui a gente tem uma possibilidade de crescimento muito maior. E eu falei, poxa, deixa eu tentar embarcar nessa onda também. Deixa eu dar uma olhada. Basicamente, é isso. E você lembra da sua primeira operação? Nossa, operação em futuros, em ações. Sua primeira operação no mercado financeiro? Com o dinheiro de verdade, eu lembro. Eu estava no trabalho também, eu não sabia, não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Comprava futuros e opções e ações e não tinha muita ideia do que estava fazendo realmente. E era pelo home broker. Então, você já entrava com um período de atraso, saía com outro tempo de atraso. Não tinha muita ideia do que estava fazendo. Se você me permite, esse é um erro muito grave que muitas pessoas cometem. E o que a gente tenta orientar também. Algum amigo, alguma pessoa que pede uma sugestão. Eu falo, vai conhecer primeiro, vai estudar, vai... Entenda o que você está fazendo antes de colocar dinheiro. Quando eu comecei, não tinha... Esquece simulador nas plataformas que a gente tem hoje. Então, ou você colocava dinheiro ou você ia para o Folha Invest da vida. Então, era um pouco mais arcaico. Hoje, a gente tem muita informação, muita ferramenta disponível no mercado. Está completamente acessível para qualquer um. E essa primeira operação, deu bom ou deu ruim? Ganhou ou perdeu? Olha, é meio clichê, mas eu ganhei dinheiro. Tive dinheiro, ganhei valores lá, bem pequenos, que eu estava testando. E ganhei. Azar de sorte, né? Clichezão, mas acontece com frequência. Mas foi. E acho que chama mais atenção falando. A gente fala, caramba, é só isso? E você acaba aumentando a mão, fazendo de novo. Até que dá errado. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Eu embarquei nesse mundo. Vou avançar um pouco mais. A partir dessa primeira operação, comecei a tomar gosto. Estava alavancado de opções, não sabia nem o que era. Mas eu vi, porra, custa centavos? Deixa eu colocar um pouco de dinheiro aqui. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. E estava bem alavancado. E, nossa, alguns mil por cento a mais. E eu falei, nossa, caramba, é simples assim? Esse é um erro muito grotesco que a gente comete, né? De subestimar o potencial do mercado, o poder do mercado. As melhores cabeças estão aqui também, enfim, em outros lugares. Mas tem muita gente boa aqui. E é muita pretensão. Eu acho que a gente entrar no mercado achando que já vai ganhar dinheiro simples, assim. Eu acho que tem muita coisa antes, sabe? Você trabalhar comportamento, trabalhar conhecimento. Enfim, são outros aspectos. Mas, a partir dessas primeiras operações, tive um resultado interessante. Eu falei, opa, deixa eu me envolver um pouco mais. Aí fui começando a buscar outros ativos. Eu falei, poxa, tem outras coisas além de ações, opções. Tem derivativo de futuro. Eu posso operar o mercado americano. Caramba, não acaba mais, sabe? Muita coisa para a gente fazer. E, depois desse azar de ter sorte, a gente paga alguns almoços aí. Acontece com frequência. A gente pagou alguns almoços. E, depois, eu falei, meu, eu não preciso colocar dinheiro, efetivamente. Eu posso aprender estudando. Eu posso aprender dedicando por outras formas. Eu preciso conhecer pessoas que fazem o que eu estou fazendo. E, a partir daí, foi uma evolução um pouco mais interessante. E, nessa época, você trabalhava no mundo corporativo, é isso? Eu trabalhava numa empresa familiar, lá no interior de São Paulo. Como qualquer pessoa comum. A gente tem um trabalho, trabalha no escritório, fazendo algumas atividades. E, tinha algum tempo livre, na hora do almoço, ou em casa mesmo. Acabava lendo um pouco sobre isso. Ou, durante o trabalho que a gente acaba fazendo, né? Esconde a tela aí atrás. Você dá um altitab, o chefe passa atrás, você dá uma olhada. Enfim, só que você não está se dedicando, efetivamente. Você está... É um cassino ali, naquele momento. Imagino que isso seja um pouco danoso para o processo. Então, dá para você fazer por outro caminho. Quando que você decidiu, assim, não, agora eu vou deixar o mundo corporativo e eu vou realmente só me dedicar ao trade? Olha, eu confesso que eu pulei algumas etapas. E, hoje, eu identifico como um erro essa precipitação de sair do mundo corporativo para entrar no mundo do trade. Eu, efetivamente, montei uma reserva para eu me manter por um tempo estudando, subestimando o mercado, falando, pô, em tanto tempo eu vou começar a ter lucro. Então, eu vou estudar por um tempo, a partir daí a gente começa a ter resultado. Qual que era? Conta para a gente. A gente gosta de saber os detalhes aqui. Qual que era esse tempo? Você pensou assim, em seis meses eu viro a chave? Fui até um pouco, mas fui para um ano. Falei, puxa, eu montei uma reserva de um ano. Isso até é interessante. Montei uma reserva de um ano ali para eu conseguir me manter estudando, sem problema nenhum pagando algumas coisas, enfim. Só que a gente se empolga, né? A gente é ser humano também, enfim, comete erros. Mas, voltando até um pouquinho, eu me programei muito pouco, assim. Eu acho que eu poderia estar estudando sobre o mercado financeiro e trabalhando ao mesmo tempo. Vale a pena a gente sacrificar um pouquinho a mais, sabe? Adiar essa mudança que é radical. Você deixa de ter receita para começar, em alguns momentos, até entregar para o mercado. Então, é um período delicado. Mexe com o seu psicológico, mexe com a parte física, mexe com a família. Então, vale a pena. Uma pressão muito grande, né? Absolutamente. Enquanto você tem uma reserva, é legal. Só que a reserva vai diminuindo. Você está apto para ver esse valor diminuindo, sem ter nenhuma fonte extra. Então, é um período bem complexo, bem complicado. Demanda muita energia. Eu acho que vale a pena demandar mais ainda para você se programar, efetivamente. Imaginando os piores cenários que a gente faz muito pouco, a gente imagina o melhor cenário. O ser humano tende a ser muito otimista, né? A gente tende a ser muito otimista. Em alguns momentos é bom, mas nesse, especificamente, deixa a desejar. A gente imagina o melhor cenário. Poxa, daqui um ano eu vou estar ganhando tanto, daqui dois anos tanto, etc. E assim por diante. Mas, e o pior cenário? O que se eu perder tudo que eu tenho? O que eu vou fazer? Eu entendo que isso não é ser pessimista. É imaginar as possibilidades. Efetivamente, o que está acontecendo? O que pode acontecer se tudo der errado? Você está preparado para quando tudo der errado? Isso já te gera uma segurança. Poxa, eu vou dar o meu máximo, mas se acontecer alguma coisa, eu sei o que eu faço. Não é um plano B. É uma segurança. É um seguro de carro que você está fazendo ali, nesse momento. Então, vamos lá. Eu me programei para um ano, só que em poucos meses eu devolvi, entreguei tudo para o mercado que eu tinha. E aí? Então, falei, e agora? O que eu vou fazer? E tinha um carro, não estava usando o carro, e vendi um carro. Vamos arrumar dinheiro? Vamos arrumar dinheiro. Vendi o carro, conversei com as pessoas mais próximas, pedi um pouco de ajuda, trabalhei mais um pouco também, para aumentar o capital que eu tinha. E qual foi a ideia? Errar a primeira vez, ok, não estava planejado, não foi o que eu queria, mas agora é comigo, agora é questão de honra, agora eu não posso perder tudo isso de novo, não. Mas essa primeira perda abala bastante, sabe? Você entra para o mercado com uma expectativa, que normalmente acontece, a gente entra com uma expectativa muito alta. A imagem que vendem para nós também, de mercado financeiro, são barcos do Chovós, lobos de Wall Street. Jantares, vinhos e tudo mais. Vocês sabem muito bem como funciona. E a realidade vai chegar a isso, com certeza, mas até chegar a esse ponto, tem um caminho muito tortuoso, que tem que estar precificado para a gente também. Justamente para a gente não se abalar quando os valores estiverem diminuindo, quando tudo der errado, você tem que estar preparado para continuar a sua jornada, porque é um treinamento ali diário, é uma disciplina diária que você tem que ter, de autocontrole, vão ter muitas perdas pelo caminho, então você tem que estar preparado para isso. Bom, a partir dessa perda um pouco grande aí, refiz alguns planos que eu tinha feito, comecei a acrescentar nesse projeto o cenário um pouco mais pessimista. Eu vou ser ganhador, mas além disso eu tenho que ter um seguro, eu tenho que precificar isso também. E isso de alguma maneira me deu um respaldo, falei, poxa, eu estou mais tranquilo, vou operar menor, você começa a fazer um planejamento financeiro, pequenos ganhos, mas ganhos consistentes, que para mim é fundamental. Você não vai ficar rico da noite para o dia, isso é clássico. E tem um gestor que fala que não existe cesta de 20 pontos. No jogo de basquete são de 2 em 2, você vai de 2 em 2, 2 em 2, no final você está com 100 pontos, mas os 100 pontos foram conquistados de 2 em 2. Às vezes você faz um de 3 ali, às vezes você toma um de 3 também, mas é gradativo, é um processo devagarzinho, é consistência, eu acho que é uma palavra chave para a gente, consistência e disciplina, mas a consistência vai ajudar a gente bastante. E aí você voltou então para o mercado com essa mentalidade diferente, você percebeu que nesse período aí, depois dessa perda, alguma coisa mudou. Sim, a gente aprende as coisas por duas vias, ou por um trauma, ou pelo hábito. Eu acho que foi agraciado de ter um trauma de uma perda bem grande e poder ter criado um hábito saudável também, de ter um ganho consistente. Então eu uni as duas coisas que fazem muito bem para esse mercado. Eu consegui, além de ter o trauma, ter essa consistência, o que me fez ficar muito consciente de onde eu estava pisando. Eu queria que ninguém tivesse essa perda grande, porque definitivamente não precisa, você consegue traçar um caminho um pouco diferente para não precisar sacrificar tanto. Mas aconteceu, bola para frente, eu acreditava e acredito no que eu estou fazendo, é completamente possível. E eu falei, meu, eu vou, eu tenho que ir, eu tenho que ir para frente, eu tenho que ir para cima, segue o jogo. Essa mudança de mindset, eu não acredito em virar a chave de um dia para o outro, isso não acontece, não acontece. São pequenos atos que você vai fazendo todos os dias, que no final das contas, dá uma somatória positiva. E isso para mim faz toda a diferença. Então você não vai virar a chave nunca, esse processo vai acontecer, chavinha virando aos poucos, virando aos poucos. Uma hora, uma hora vai, uma hora você percebe que, opa, as coisas estão completamente diferentes. E talvez nem seja consciente, você fala, pronto, agora eu consegui, as coisas simplesmente vão acontecendo, você vai buscando objetivos cada vez maiores, cada vez maiores. E você nunca vai chegar lá, sempre, você está com uma meta de alguns contratos, você aumenta os contratos, depois você quer mais, você quer mais, o mercado te proporciona todo esse mundo, então vale a pena. E quando que você decidiu sair da sua cidade e vir para São Paulo para estar aqui na Latos? Certo. Eu já tinha mudado esse mindset, na verdade, eu tinha passado por esse período de transição, tinha saído do trabalho, tinha tomado essa perda relativamente interessante, e falei, poxa, eu preciso conhecer quem faz o que eu faço, eu preciso, quem que, quem que está fazendo o que eu faço? Peraí, na minha cidade interior tinha algumas pessoas, conhecia poucas, procurei em Campinas, um centro um pouco maior, também poucas, falei, poxa, é em São Paulo, as coisas acontecem efetivamente em São Paulo. E falei, tá bom, São Paulo, eu já defini que eu quero estar em São Paulo, é acessível, é próximo de onde eu estou, tá, e agora, quem que é o melhor nisso? Quem que faz muito bem o que eu quero fazer? Aí, pesquisei alguns nomes, comecei a eliminar alguns que não me identifiquei, e cheguei até onde eu estou hoje, aqui, eu estou na Latos, e, pra mim, de todo mundo que eu encontrei, que eu procurei, é o melhor cara que estava fazendo o que eu queria fazer, eu falei, eu quero estar com esse cara, eu quero estar junto dele, e enchi o saco do pessoal aqui, eu quero vir, eu quero vir, eu vou vir, o que é que precisa, o que é que tem que fazer, insistente chato até em alguns momentos, mas, enfim, o resultado, deu certo, estou aqui hoje, há algum tempo, estou aqui há um ano já, no escritório da Latos, atualmente somos de 60 pessoas, todos os operadores, todos os traders, autônomos, e, a expectativa é muito boa. E me diz uma coisa, o que eu e o pessoal que está assistindo a gente também quer saber, você vive de mercado? É um complemento bem interessante da minha renda, já me ajuda bastante, estou em um período de transição bem legal, já não sou mais perdedor, já passei do zero a zero, já estou em um período que é muito gratificante, você vê que tudo que você colheu lá atrás, os perrengues que a gente passou, deixava de sair para poder operar, você cortou alguns amigos, você abriu mão de muita coisa, abriu mão de namorada, você sacrificou efetivamente várias coisas, para agora as coisas começarem a caminhar. Você percebe que está... Eu estou no caminho certo, eu vejo uma luz aqui, sabe? E você começa a colher os frutos, isso é impagável, não tem preço. E, além do estado financeiro, você tem, você começa a enxergar possibilidades que cada vez te puxam mais para esse mundo, você começa a conhecer outras pessoas que fazem o que você faz, que estão muito maiores do que você, que já estão há algum tempo, alguns chegando agora também, mas você começa a ver pessoas que já estão há algum tempo, estão tendo resultados muito bons, pessoas que vivem efetivamente disso, vivem muito bem, e estão começando a trazer outras pessoas para esse mundo também, porque ninguém vai trazer uma pessoa próxima para alguma coisa que não gosta, ou que está dando errado. Então, eu já quero trazer todos os amigos, toda a família, enfim, a ideia, mas o espaço aqui é um pouco limitado, então, a gente vem aos poucos, né? E conta para a gente agora uma curiosidade, Luan, qual foi o seu pior dia no mercado financeiro até hoje? Não precisa ser em termos financeiros, mas de sentimento, assim, qual foi o pior dia? O que vem na cabeça? Olha, foi, foi essa perda financeira que eu tinha programado para algum tempo, e eu estava, eu estava, ganhei um pouco de dinheiro, mas ganhei da forma errada, fazendo preço médio, sem qualquer critério, sem, quem sabe o que estava fazendo, isso, acho que é um suicídio, efetivamente, vai dar errado em algum momento, você pode estar ganhando dinheiro, fazendo preço médio, fazendo a coisa errada, mas em algum momento, as coisas caminham contra, e vem contra, muito grande. Eu lembro que nesse dia eu estava operando, já era quase 5 horas da tarde, estava posicionado em muitos contratos, e a corretora me estopou, e é uma sensação, assim, horrível, de impotência total, você, você só fica parado, com o mouse na mão, caramba, sobe aquelas tarjetinhas vermelhas, assim, no Profit, e fala, caramba, e agora? O que eu faço? Fez tudo o que eu tinha, e é uma sensação de impotência, você pensa coisas ruins, você lembra da sua família, você, você quer chorar, você quer, enfim, fazer coisas muito ruins, eu lembro que nesse dia eu saí da cadeira, olhei para o chão, assim, deitei no chão, e fiquei pensando, falei, caramba, eu não precisava disso, não podia ter parado antes, e tem coisas que a gente sabe que tem que fazer, apesar de ser bem amador naquela época, você sabe que deveria ter sido feito, e não fazer, então, você se sente incompetente, burro, idiota, é um sentimento completamente ruim, porque estava tudo na sua mão, e você deixou escapar, evapora, uma coisa que você demorou algum tempo para conseguir, com muito suor, e do nada, some, é uma sensação horrível, horrível. E você não pensou em desistir do mercado? Nossa, nesse dia anteriormente, depois também, por diversas vezes, confesso que, que, é um, é um, é uma profissão que, todo o tempo está te testando, está colocando o dedo na sua ferida, assim, e em muitos momentos você pensa, caramba, ninguém ganha dinheiro com isso, não é possível, tem, a corretora tem, está me seguindo, nossa, eu entro aqui, ela me estopa, caramba, não é possível isso aqui, maldito o BS que está me perseguindo, maldito o BS, aqui eu entro, ela vai em contra, e isso acontece com muita frequência, a gente começa a pensar em teorias conspiratórias, e quando a gente está num período ruim, você conhece outras pessoas que também estão nesse período ruim, e essas pessoas começam a te alimentar, muito mais com coisas negativas, e isso, só vai te minando, sabe, só que, aí é o momento de você, porra, eu escolhi isso, é o que eu quero para mim, eu decidi, apostei todas as minhas fichas, e estou para isso, aí depois você começa a ter pequenos ganhos novamente, vem aquele período, formiguinha, sabe, formiguinha, formiguinha, no final de um período que você se programa, você começa a se planejar novamente, você vê os resultados acontecerem, e aí retoma o fôlego, é só não deixar o Peter cair, é só não deixar a poeira baixar realmente, você tem que estar se motivando o tempo todo, por isso que eu gosto bastante do seu canal, do que o Jefferson Latos prega, porque a gente toca num lugar, vocês tocam num ponto que é muito interessante, é o aspecto psicológico, são pequenas conquistas por dia, sabe, no esporte você, não ganhar alguma competição, não é disso que a gente está falando, mas ir até a academia, pronto, uma vitória, subir de escada, eu vou propor uma meta de subir de escada todos os dias, pronto, subir, eu consegui, eu fiz isso aqui, ler algumas páginas por dia, de um livro, chega no final, pronto, mais uma meta, e são coisas, pequenas vitórias por dia, que no final, quando passar o tempo que você se planejou, ou decidiu, você fala, caramba, olha, já fiz tudo isso, diferentemente de você simplesmente deixar acontecendo, as coisas não fluem, infelizmente não é assim que funciona, no mercado financeiro não é diferente, não é diferente. E qual foi o melhor dia até hoje? Olha, falando de mercado, eu gostei muito de ter vindo aqui, operar com o pessoal da Latos, mas o melhor dia, acho que os melhores estão sendo, os últimos dias aqui, desses últimos meses, porque eu venho, eu venho, venho num período de aprendizagem muito interessante, e junto com a aprendizagem, está vindo o resultado também, então, todo dia, quando você para, e você sabe que você fez a coisa certa, independente do resultado financeiro do dia, mas, pronto, cumpri minha meta, eu me propus a fazer isso, e fiz, pronto, eu me garanto, eu me garanti nesse momento, e efetivamente eu consegui. Então, acho que são, a gente volta naquele papo que a gente estava conversando, são somatórias de dias bons, que no final do mês, eu vou comemorar, ou fazer alguma coisa, baseado em todo o histórico, então, a gente acumula, e a gente projeta, a gente acumula, a gente projeta de novo, então, todos os dias estão sendo bons, acho que vale a pena, frisar esse ponto. Maravilha, Lua, coisa boa. E Lua, conta pra gente, que ações você faz, fora daqui, fora do mercado, que você acredita que tem uma grande influência, no seu resultado hoje, dentro do mercado? Ok. Eu gosto bastante de hábitos, apesar de a gente falar que, a vida em rotina é ruim, etc, mas, eu escolho a minha rotina, então, eu posso decidir se ela vai ser boa, ou se vai ser ruim. A maioria das pessoas fala, pô, eu não gosto de rotina, a rotina é ruim, ir pro escritório e tal, mas, a rotina sou eu quem decido, então, eu posso colocar na minha rotina o que eu quiser, então, minha rotina vai ser boa, porque eu vou escolher. Baseado nisso, algumas coisas fora daqui, antes de vir pro mercado, acho que é um período bem interessante, a gente acorda muito cedo, acordo 5 da manhã, faço um pouco de exercício, pelo menos, 20 minutinhos é o mínimo que eu faço todos os dias, venho até o escritório, já tô pronto, café da manhã eu tomo aqui, preparo ele em casa, tomo ele na mesa, junto com os meninos, às vezes a gente desce pra tomar café lá embaixo, esse é o primeiro ponto, já estou preparado pro mercado. Mas, fora isso, eu gosto muito de esporte, acho que o esporte desafia o tempo todo, eu gosto bastante de luta, de arte marcial, e junto com a arte marcial, a gente tem muito a disciplina, você reverenciar o seu mestre, você tá bem uniformizado, você tá no horário correto, senão você tem uma punição, e acho que todos esses detalhes que a gente vê nos esportes, tudo projeta pra mercado financeiro. Eu gosto bastante de atleta de alta performance, porque o biotipo do ser humano é muito parecido, por que tem um cara que corre 100 metros em 8 segundos e o outro demora 20? peraí, por que que ele fez? Não é só o aspecto físico, obviamente influencia bastante, mas peraí, o que que esse cara tá fazendo antes de correr os 100 metros? O que que ele tá fazendo? O que que ele tá fazendo antes de entrar no tatame? Aí você vê que o cara medita antes de entrar, ele concentra na respiração, ele tem um treinamento muito regrado, todos os dias, um pouquinho por dia, uma alimentação regrada, que é o que eu gosto bastante também. Todos esses fatores, quando você senta no mercado, o mercado vem contra você, você sabe o que fazer, porque você se preparou antes, você tá bem psicologicamente, você tá bem fisicamente, você se alimentou bem, então todos esses fatores que a gente faz extra mercado, corroboram pra auxiliar. Pra tá ali na sua melhor performance. No ápice. E Luan, deixa eu voltar um pouquinho, que eu não te perguntei e quero saber. Quando você começou a operar no mercado, o que que pegava mais? Era falta de conhecimento? Era ansiedade? Era indisciplina? O que que pegava? Eu nunca fui muito fazer projetos, assim, de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente não se planeja, a gente faz as coisas de qualquer jeito, e dá resultado às vezes, às vezes não dá. E a disciplina entra quando você tá fazendo um planejamento legal. Como eu não tinha esse planejamento, consequentemente eu não tinha disciplina. Então você entra pro mercado sem uma meta pré-estabelecida, meta de ganho, meta de perda, não tem hora pra parar, não tem hora pra começar, não tem quantidade de trades. Então, cara, você tá indo fazer o que ali? Saber. Tudo bem, eu quero ganhar dinheiro, tá? Mas quanto? Até que horas? Quantas operações? Qual que é o seu limite? Quanto sai na corretora? Que corretora você usa? Qual que é o plano B se a internet cair? São esses fatores que eu não tinha. Que eu considero um pouco de disciplina, um pouco de comportamento. E que o esporte me ajudou bastante, exclusivamente. Tinha um mestre bastante rígido em relação a aspectos disciplinares, e eu tinha que estar disciplinado também pra poder fazer parte da equipe. Então, isso me ajudou bastante. Então, o aspecto comportamental e disciplina pegou muito. Muito no início. A técnica, a gente aprende, enfim, tem diversas técnicas. Qualquer técnica é possível, você tem um rendimento, você tem lucro, enfim. Associado a isso, tem o gerenciamento de risco, que eu também não tinha, porque faz parte de comportamento, de planejamento. Então, acho que a disciplina e comportamento pesou muito negativamente no meu balanço. E hoje, olhando assim, o que você vê que é o seu maior desafio como trader hoje? Continua sendo comportamento, aspectos comportamentais e disciplinares, porque a técnica, a gente aprendeu ela muito bem, a gente conseguiu refinar muito bem. Você sabe o que tem que ser feito, tenho certeza que muita gente que opera sabe, olha pra tela, identifica um padrão, atua, tudo bem. Atua de novo. E quando o mercado vem em conta? Você sabe onde tem que sair? Quando tem que estopar? Você está confortável com aquela operação? Hoje em dia, eu já consigo sair da operação sem problema. Eu entendo que errar faz parte do mercado. E eu vou errar muitas vezes. Mas a somatória tem que ser positiva. Você já aceita o stop hoje em dia? Tranquilamente. É interessante que muitas pessoas falam assim, poxa, eu tenho 90% de acerto, 80% de acerto. Isso pra mim é irrisório. Eu não ligo de ter 40% de acerto e o meu resultado ser positivo. Não tem problema nenhum. Muitas operações saem no zero a zero porque eu entro, ela não vai, e eu não estou fora. Eu entro e não quero ver a coisa andar. Mas, voltando à sua pergunta, o aspecto comportamental ainda, pra mim e pra muita gente que está no nosso ciclo aqui, eu acho que é o que pesa bastante. Inclusive o autoconhecimento de estar num dia ruim e decidir que você não vai operar. Você tem isso hoje? Você tem alguma coisa que você se pergunta diariamente? Como é que é isso? Eu dou bastante valor ao sono. Eu gosto de dormir bem, dormir cedo e acordar no dia bem. Se eu não dormir bem, eu não opero. Ou eu opero com uma mão muito reduzida, só pra eu estar no mercado, eu ler o que está acontecendo, entender o que está acontecendo, não perder o contexto. Mas esse critério, esse fator de você se autoavaliar, sentar na frente do computador e falar, poxa, eu estou bem. Como eu dormi? Como está a minha alimentação? Eu estou bem? Eu briguei com a minha esposa? Eu briguei com o meu filho? Com o meu cachorro? Eu briguei no trânsito? Porque tudo isso parece que não, mas influencia. Você entra com um ódio que você vai descontar em quem não deveria ser descontado ali. Então, essa autoavaliação faz toda a diferença. E aí tem dias que você não opera? Tem. Já acontece. Não com frequência hoje em dia, mas já aconteceu com muita frequência. Hoje em dia eu consigo entender que eu falo, poxa, eu não estou legal hoje, estou gripado, chegando o inverno, tem dias que você não está bem e não precisa operar. Luana, a gente vem de um mundo corporativo onde você tinha que bater o cartão lá às oito da manhã. Todos os dias, oito horas por dia. Pois é, bater o cartão, você está doente, quando você não leva testado, você tem que trabalhar, você passa o dedo, vai almoçar, volta, passa o dedo de novo e sai às oito, às seis da tarde. Dia seguinte é a mesma coisa. Aqui a gente vem para o mercado financeiro buscando a liberdade. Então, meu, eu não preciso trabalhar todo dia. eu posso decidir não operar hoje, não tem problema. Amanhã eu volto, está tudo bem de novo, não tem problema nenhum. A gente vem com esse peso, com essa cultura. Essa obrigação. Essa obrigação de ter que bater o cartão. E quem fica em casa é vagabundo. Não, você escolheu não operar hoje. Você tomou uma decisão, cumpra ela, não tem problema nenhum nisso. E é, eu acho que tem muito a ver com o que as pessoas estão realmente buscando no mercado, que é a liberdade. Você está aqui em busca da liberdade, porque você vai se obrigar realmente a fazer isso todos os dias. Exatamente. Vou contar uma história interessante. O Jefferson, ele pega bastante em relação a metas. Você atingiu sua meta, já tem total liberdade para parar e vai embora, vai para a academia, vai dar uma volta, vai caminhar, fazer qualquer coisa. E assim que eu cheguei aqui, eu estava acostumado ainda com aquele mindset de bater o cartão, de cumprir horário, etc. E um dia muito cedo, 9h15, 9h15, alguma coisa, eu bati a meta, tudo bem, falei, pô, eu vou dar uma volta no centro aqui. Aí, tudo bem, fui lá, a gente desceu do prédio, estava lá embaixo, aí você vê o taxista trabalhando, aí você vê o cara descarregando uma caixa, aí você vê, putz, outro indo para o escritório uniformizado. É uma sensação ruim, você fala, caramba, eu estou me sentindo inútil, um vagabundo mesmo, efetivamente, cara, todo mundo trabalhando, eu aqui, não, não está legal. Aí, vim aqui, conversei com ele, falei, cara, isso no dia seguinte, falei, Jefferson, não está legal, você fala para a gente bater a meta e sair daqui, mas a gente vai lá embaixo e está todo mundo trabalhando, é uma sensação ruim. Aí, ele foi bem simples assim, Luan, por que você escolheu o mercado financeiro? Poxa, eu quero ter liberdade, eu quero poder ajudar a minha família, dar uma vida melhor para eles, etc. Ele falou, cara, você já bateu a sua meta, você fez dinheiro, e você estava procurando liberdade, pronto, está aí, cara, faz o que você quiser com ela, você veio aqui para isso, use isso a seu favor, faça valer o que você veio buscar. Isso é uma palavra simples que quando a gente para para entender, fala, poxa, eu estou buscando isso, eu tenho isso agora e não sei como usar. Então, o ser humano não está acostumado com a liberdade ainda, a gente está acostumado a ter um chefe ali, a ter um horário para cumprir. a seguir regras que outras pessoas impõem para a gente, né? Que é imposto, exatamente. E aqui você está completamente solto, né? E como você vai lidar com isso? Aí vai mostrar um sinal de amadurecimento ou não? Eu acredito que é possível você conquistar num período, sem problema nenhum. Conta uma coisa para a gente, você falou que agora você está numa fase boa aí, já estamos andando no caminho, digamos assim. Você estuda ainda, Luan? Muito. Como que é esse dia a dia de estudo, de preparação? Tem um clichêzão também, o Jefferson toca bastante nisso, que a gente não, eu não sou disciplinado, eu estou disciplinado. Então, são ações cotidianas, ações diárias, que viram hábito no longo tempo. Então, ok, acordei de manhã, exercício, alimentação ok, sono ok, vim e operei. Beleza. Independente do resultado financeiro, à tarde, obrigatoriamente, eu vou rever minha tela. Isso é básico que tem que ser feito, que a gente faz aqui com a maior naturalidade possível. E eu não quero rever as minhas operações ganhadoras, eu não quero inflar meu ego, não, eu quero ver onde que eu errei. Peraí, por que eu fiz essa operação? Não tinha nexo se eu entrar aqui. É engraçado como são duas pessoas diferentes, o cara que está operando e o cara que está assistindo a tela. São duas pessoas completamente diferentes, porque quando você está operando tem muito sentimento envolvido ali. Os melhores e os piores. Recentemente, eu coloquei, além da minha gravação, coloquei uma webcam no meu computador. Sério que você fez isso? Gente, eu sempre quis conhecer alguém que fez isso. E aí, conta para a gente. Está bem do lado do monitor ali. Quando você olha, você fala, caramba, o que você estava fazendo, cara? Para onde você estava olhando? Por que você estava olhando para o Superdonc quando você devia estar olhando no Times and Trades? Por que você estava com o olho assim? Antigamente, eu via isso pelo mouse. Quando você está em uma operação que ela não está favorável, o mouse começa a dançar na tela, assim, no monitor. Hoje em dia, eu consigo ver isso nos meus olhos e no mouse também. Então, são indicativos de que a coisa está ruim mesmo, sabe? E não precisa chegar nesse ponto. São detalhes que você vai começando a aperfeiçoar. Fala, poxa, controla a respiração, fica em uma posição confortável. Quando você está perdendo, meu amigo, você fica corcunda, o mouse aqui, caramba, e começa a olhar para o trás. Não tem ninguém olhando, você troca a aba aqui. Então, são detalhes que você vai começando a ver que você faz uma leitura errada. Você demonstra com o seu corpo, com gestos, que você está errado mesmo. E você não precisa entrar nessa operação. Então, quando você rever a tela, você está com a mente completamente limpa, já está filtrada daqueles sentimentos ruins ou sentimentos bons também que acontecem quando você está operando. não tem dinheiro no jogo, você está completamente lúcido, já está bem alimentado, ok, vamos rever a tela. E voltando àquele papo, é uma pessoa completamente diferente. Fala, quem que é esse cara que está operando? Eu não sou, não sou eu, não era eu, não é possível. E ainda acontece. Então, ninguém está imune aqui, está todo mundo suscetível a erros também. E o que você percebeu mais assim da sua evolução depois de você começar a realmente fazer isso? Tanto de se gravar e se reassistir, quanto de fazer periodicamente essa de rever a tela? Quando a gente não faz esse, quando eu não fazia esse trabalho, a gente tinha uma, eu tinha uma planilhinha de Excel que você coloca o resultado financeiro, ok, dia tal, resultado tal, dia tal, resultado tal, e fazer alguns comentários também. Poxa, hoje eu estava ok, mas nessa operação de tal tempo, tal segundo, não vi fluxo, etc. Só que quando você começa a rever sua tela, você tira o resultado financeiro e começa a entender o contexto. O que aconteceu para você entrar naquela operação? Era uma operação efetivamente boa que sem a tela você não tem acesso, você sabe que você estopou, mas espera aí, o que aconteceu? Onde que você errou? Tinha um fluxo? Eu vi um cara contra? Fazia realmente sentido? Fazia realmente sentido? Podia, deveria ter entrado? Ou eu estava certo e foi um momento de mercado ali que alguém deu uma boletada contra e me estopou? Porque acontece também com frequência. Mas espera aí, como está sendo minha leitura? O problema é a leitura? É o comportamento? É a minha disciplina que está errada? Você começa a identificar pontos que estão errados. E o mais importante disso, Luana, é o que? Você começa a trabalhar exatamente esses pontos. Porque até então você tem uma visão muito ampliada da coisa. Você entende? Putz, eu estou tendo prejuízo, tá bom, o que eu faço? Ah, não sei, eu tenho que melhorar, sei lá, qualquer aspecto. Mas você não sabe exatamente onde tratar. Você está dando remédio para coisa errada. Quando você começa a rever sua tela, rever detalhe por detalhe, se você está estopando maior, se você está entrando em uma operação antes de ela acontecer, antes de formar o padrão, ou se você ficou muito tempo para você operar e clicou, enfim, qualquer coisa desse sentido, você vai efetivamente na causa. Então, você está vacinando ali contra coisas ruins. E isso faz toda a diferença no longo prazo. E eu acho muito legal, pessoal, para quem não faz isso, começar a fazer, porque você consegue perceber vários aspectos do seu psicológico também por conta dessa de rever a tela. Que nem você falou agora, às vezes você começa a perceber que você está entrando muito cedo. Pô, você está com ansiedade, você de repente precisa trabalhar isso. Às vezes você percebe que você está encerrando a posição antes, com um game pequenininho, quando você podia alongar um pouquinho mais. também por conta de ansiedade. Você consegue ver outros aspectos que às vezes a sua mente não faz você perceber. Você acha que seu problema é indisciplina, mas às vezes seu problema pode estar sendo uma ansiedade. Então, quando você faz isso, por isso você de casa faça isso também, reveja a sua tela, grava a tela, revê, com certeza a sua evolução vai decolar. E agora, Luan, técnico psicológico. O que tem mais relevância no resultado? Ah, psicológico, sem dúvida. Se você fosse colocar em termos de percentual o seu resultado, quanto é devido à técnica e quanto psicológico hoje? Nossa. Eu dou bastante valor para a técnica, sem dúvida nenhuma. Você tem que saber o que está fazendo, tem que entender o que está acontecendo ali dentro. Só que não adianta nada você ter a melhor técnica mais refinada, saber exatamente o que está acontecendo e não saber quando sair da operação. E não tem limite, não tem fim, não tem fundo, sabe? O prejuízo é astronômico. Então, associado a esse stop, tudo isso, eu acho que isso está extra técnica entre aspectos psicológicos. Difícil falar em percentuais, mas é a maior parte, sem dúvida nenhuma. A parte comportamental, aspectos psicológicos fazem o bolo maior, fazem a parte do bolo maior. E, Luan, agora é o seguinte, um conselho para quem está começando no mercado agora, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo está começando agora, aprender, ou de repente até já tem aí, alguma trajetória, mas qual seria o principal conselho para quem está começando? Planejamento. Façam o que eu não fiz, efetivamente, no começo. Eu não me planejei o tanto que eu imaginei que precisasse. E eu disse planejamento porque tem uma série de situações elencadas aqui. Você começa a ficar mal psicologicamente porque você não se planejou, você começa a ficar mal financeiramente porque você não se planejou, você começa a ficar mal porque você não tem a técnica apurada, porque você não fez um planejamento para adquirir uma técnica. Então, planeja. Qual que é o pior cenário? O que pode acontecer se tudo der errado? Por onde eu começo? O que eu tenho que estudar? Quanto tempo eu tenho? O que eu tenho que fazer além de trabalhar para ter dinheiro do mercado? São aspectos que você consegue prever. Então, isso está completamente no seu alcance. Você não precisa sair do trabalho, você pode se planejar, falar, poxa, estamos em 2019. Em 2020, em dezembro de 2020, eu vou sair do meu trabalho porque eu já vou ter uma reserva legal, eu já vou ter feito o curso que eu queria, eu já vou ter a plataforma que eu queria, os equipamentos que eu queria, minha família está bem amparada, consigo manter por um longo prazo. Então, quando você se planeja, você está se garantindo de várias situações que podem acontecer nesse longo caminho. Então, planejamento. Planejamento. escuta e anota o conselho e segue ele. Luan, segue o fluxo. Mercado financeiro para mim é? É realização, liberdade. Swing trade significa? Segurança. Day trade é? Acho que faz parte da minha vida atualmente. Dólar ou índice? Dólar. O plano de trade? É fundamental. Se eu bato a meta? Tchau. Se eu tomo o estoque do dia? Tchau. Disciplina para mim é? 100% do mercado. Consistência significa? Realização de sonhos. Um livro? Fórmula da felicidade. Um filme? O Conde de Monte Cristo. Meu ídolo? O Jefferson Lattos. Meu final de semana preferido é? Com as pessoas com quem eu gosto. Meu hobby? Esportes. Um defeito? Sem tempo? É um. Visão de longo prazo deficitária. Uma qualidade? Curioso. Um desafio? Realização dos sonhos. Proporcionar o que eu estou buscando. Para quem eu estou buscando. E qual é o legado que você quer deixar? Para a sua família? Para as pessoas que se amam? Para o mundo? Qual é o legado? Eu quero retribuir toda a ajuda que eu recebi de muitas pessoas. De diversas maneiras. Ajudando outras pessoas que estão fazendo o que eu estou fazendo. Ajudando minha família também. De diversas maneiras. E aí a gente não fala de aspectos financeiros mesmo. Estar junto. Poder ter tempo para ver os sobrinhos crescerem. Para você estar junto com a sua família. E compartilhar esse momento que a gente só vai sentir falta. A gente só vai dar valor quando não tem mais esses momentos. Então morando fora a gente começa a sentir cada vez mais isso. Então dá um peso grande. Legal. Gente, sensacional. Luan, agradeço imensamente você por estar aqui. Por ter concedido a entrevista. Por estar falando aí da sua vida. Das dificuldades. Das alegrias. Das tristezas. Agradeço imensamente. Tenho certeza que você de casa aproveitou muito. Vai aprender bastante aí com a trajetória do Luan. E principalmente tenha planejamento. E se você ainda não curtiu esse vídeo. Curte o vídeo agora. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreve. Vai estar aqui também as redes sociais do lado. Para você conhecer o trabalho que o Luan tanto admira e falou aqui. Não sei se eu posso deixar as redes sociais do Luan. Não sei se ele vai me permitir. Não tem problema. Pode deixar. Então vai estar aqui a rede social do Luan também. Tá bom? Luan, muito obrigada. E agora uma palavrinha final para o pessoal. Bom, eu sei que essa vida de trader é uma vida bem complexa. Então façam o que eu falei nesse vídeo. Se planejem bastante. Vocês não precisam passar por o que eu passei. Nem por muitos traders passam. Nem pelo que muitos traders passam. Então se planejem. Façam um balanço da vida de vocês. Se efetivamente é o que vocês querem. E se for o que vocês quiserem. Vai para cima. Sem medo. Bora lá. E vocês já sabem. Que eu vejo vocês no próximo vídeo. Viu? Não é tão difícil. Um pouquinho. Mais fácil que o boleto no cheio. Olha. Não tem dia que não. Não tem dia que o boleto no 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 que o bol